É um problema resolvido, porque aqui a gente faz assim, tem uma sequência, né Neto? A pessoa manda a reclamação, a gente coloca no ar, a pessoa manda o protocolo, a gente manda e-mail para os responsáveis, cobra a questão, e daí quando é resolvido a gente mostra também, mostra quando acontece coisa boa, né Neto? Seu João, que mandou lá na Avenida Cristóvão, Colombo, um buraco que foi fechado. Vamos ver como é que está o Andes, pode soltar. Ele está lá bravo, viu Neto? Vamos ver, vai lá. Rua Cristóvão Colombo, semáforo, buraco, excesso de buraco aqui no farol. Olha o tamanho do buraco no farol, meu amigo, olha o tamanho, meu Deus do céu! Olha isso, esse é aquele que bate, rapaz, o pivô pula da boca. Um amantecedor história, né Tiago? Muito grande, né? Tiago tem um prejuízo com o ninho dele, dá bem que o ninho, paz e amor, foi embora, né Tiago? Vendeu. Está caindo tudo por causa dos buracos. Tiago passava no buraco, a porta abria, não é Tiago? Não é Tiago? Conta, conta para ela, a pessoa acha que é mentira, conta aí Tiago. Você pegar o buraco desse aqui, você ia pegar o motor dele depois. Tiago, quando passava no buraco, o que acontecia com o seu Uno? Porta abria, porta amada abria, escapamento pulado, tudo automático, pneuzinho, murchave e enchia. Enchia, gritaram, ai! Estava difícil a coisa. Dá uns berrinhos. Dá uns berrinhos. Graças a Deus, trocou de carro, meu amigo. Pela glória, para todos nós, né? Trocou de carro. Pelo menos quem estava na frente e quem estava atrás, né? Graças a Deus, agora está com um carrão, Bruno. Está com um carrão, rapaz. Carrão, carro, carro. Graças a Deus. Ó, mandamos esse buraco para o Beleléu, né? Quer dizer, reclamamos com a prefeitura, a prefeitura não foi para o Beleléu. Sim, sim, sim. Seu João também passou por lá e registrou também. Coloca o seu João falando aí, problema resolvido, vai lá! Ponte Estalhada no Farol, na Cristóvão Colombo. Solicitado mais uma vez, serviço executado. Valeu pela parceria. Obrigado, Neto, um abraço a toda a sua equipe. Valeu, seu João, está aí, ó. Passaram a regra. Serviço executado. Serviço executado. Gostei. Rapaz, a moto se não foi, está dentro do buraco agora, ó. Está vendo? Tampado tudo, fizeram um quadradão, né? Fizeram um retalhão bonito ali, ó. Para segurar mesmo, né, Mariana? Muito bem, problema resolvido, Tiago. Está vendo, Tiago? Problema resolvido do nosso amigo João e do seu carrão. Ou não? Foi bem. Problema resolvido de todos os lados. Vai lá!